Olá galera, tudo bem? Eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês, deixar vocês bem informados com as notícias do Vitória. E aí galera, se o Vitória trazer uns 4 jogadores bom, dá para brigar por pré-libertadores? Ou eu acabei de perder meu juízo por uma vez? Já tem um pouco de juízo. Será que eu perdi por uma vez? Mas o primeiro passo é ganhar do Atlético. Então, o primeiro é somar 45 pontos. Márcio Martins falou isso do Vitória e Márcio Martins causou revolta na torcida. Veja aí um treinamento. Ele tem uma camada de asfalto, todas as que ele cai, ele se estrompa todo. Ele faz uma defesa, dor. Pega a bola, dor. Cai, dor. Tem que olhar o Lucas Arcandes, levar para o departamento médio, porque aquele lado dele ali está meio estragado. Mas assim mesmo, assim foi melhor em campo. Foi hoje? Foi melhor em campo. E outra, todo governo brasileiro infelizmente faz isso, não é só o Lucas Arcandes. Não, eu estou falando de hoje. Todos os governos brasileiros, infelizmente. É, sem você. Eu estou falando do jogo de hoje. Mas você está com mais vontade do grupo do Lucas Arcandes aí. Vitória ganhou, porra. Pô, Lucas Arcandes salvou o time. Lucas Arcandes salvou o time. Está ficando claro por quê. Todo goleiro faz isso. O cara não pode fazer isso. Eu estou falando. Eu estou falando. Eu estou falando. Eu estou falando. Lucas Arcandes, melhor em campo. Seu bom, Vitória hoje. Não merece crítica, não. Todo goleiro brasileiro faz essa merda dessa cena aí. Todo goleiro brasileiro. De o Everson do Atlético Mineiro, Everson do Palmeiras. Todos eles. Todos. Então não critique Lucas Arcandes por isso também, não. Bom, o senhor está mais calmo, maluco, ou arcado? Eu estou calmo. Eu estou sempre calmo. Não, não. Está com o Lucas Arcandes aí. Não, não. Está com o Lucas Arcandes aí. Não, não. Está com o Lucas Arcandes. Pronto, educação. Primeiro que você tem que ouvir e entender o que eu falei. Ninguém criticou. Eu falei mal nos cortes, não falei do senhor. Falei mal nos cortes, tá? O que eu falei foi que o Vitória estava satisfeito com o 0x0 e o resultado foi excelente. Então, melhor em campo, Lucas Arcandes. Antigamente, está cedo, 9h20. Tem criança ouvindo a gente, tem adolescente. Calminha aí. E aí, o que você achou dessa entrevista de Márcio Martins? Vocês acham que ele é imparcial ou ele não é imparcial? Deixe aí nos comentários. Mas, todo repórter tem que ser imparcial. Então, galera, deixe o like, compartilhe. Tamo junto. E fui. Até o próximo.